Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos usar o comparativo entre o UMID G5 Pro versus o Charme Redmi 7. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMID G5 Pro, do lado direito nós temos o Charme Redmi 7, ambos rodando Android na sua versão 9.0. Vale lembrar que o link para os dois com o valor atualizado está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. O UMID G5 possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi especificado nenhum tipo e o PPI A400. O Charme possui uma tela de 6.26 polegadas de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI A400. O UMID G5 possui o processador LUP23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. E a GPU é a Mali G71 MP2. Já o Charme possui o Snapdragon 632, fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.8. A GPU é a DUN 506. Na questão de câmeras, o UMID G5 usa uma traseira da Sony IMX398, uma frontal Samsung S5K3 P3. Traseira dele conta com 16 megapixels, duas auxiliares, uma de 8, outra de 5 e a frontal com 16 megapixels. Lembrando que o flash nesse caso é somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Já o Charme Redmi 7 não tem as fabricantes especificadas nem os modelos, mas sabemos que a traseira dele possui 12 megapixels e uma auxiliação de 2, enquanto a frontal fica com 8 megapixels. Nesse caso também, flash somente na traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Na parte de memória RAM e memória interna, a gente tem do lado da UMID de 4GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600MHz. Memória interna de 32GB, expansível até 256. Já do lado da Charme, a gente tem versões de 2, 3, 4GB do tipo LPDDR3, numa frequência de 833MHz. Memória interna vai de 16 a 64GB. E também expansível até 256. Bem, na parte de conectividade, a gente tem o UMID de Kumbaya para 2 chips e 1 cartão de memória. Do TUV 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. GPS a GPS GLONASS e BEIDUR, 4G que funciona no Brasil. E a entrada micro USB 2.0. Já no Charme, a gente também tem o mesmo esquema de Baia, 2 chips e 1 cartão de memória. Do TUV 4.2, infravermelho, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz. GPS a GPS GLONASS e BEIDUR, 4G que funciona no Brasil. E a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem por dois lados, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. A única coisa que muda é que o UMIDIGI tem giroscópio e o Xiaomi não. Na parte de baterias, o UMIDIGI possui 4.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, em terá de energia de 5V 2A, possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Já o Xiaomi possui capacidade de 4.000 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, em terá de energia de 5V 2A, possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Na parte de design, para o UMIDIGI nós temos botões virtuais, um corpo de alumínio e plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 203 gramas. Já para o Xiaomi, nós temos botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores vermelho, preto e azul e um peso de 180 gramas. Na parte de valor e nota de custo-benefício, a gente tem o UMIDIGI 5 Pro, saindo aí na casa dos R$ 430,00, nos links da descrição e do primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de R$ 191,97 e o AnTuTu de R$ 82.550. Já o Redmi 7, que está saindo aí por R$ 600,00 mais ou menos, na versão que eu vou usar na comparação, e a nota de custo-benefício ali em R$ 174,77. O AnTuTu, aí na casa dos R$ 104.000.862. Bem, chegamos então na parte que decide quem ganhou e quem perdeu, e vamos lá. Queria deixar claro que a versão que eu estou usando do Xiaomi Redmi 7 é a mais barata, porque ele tem um problema sério, que é o que acontece geralmente nesse celular de entrada da Xiaomi, e ele sai muito caro de comprar pontos de entrada. A versão mais barata dele está saindo aí a mais barata competitiva com o UMIDIGI, para deixar claro essa questão. Está saindo aí por mais ou menos R$ 600,00, que é aquela versão de 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Mas vamos continuar. Na questão de tela, o UMIDIGI leva a melhor porque ele tem uma tela Full HD, enquanto o Xiaomi possui uma tela HD de 1520x720. E isso traz uma diferença na qualidade da resolução da imagem, querendo ou não, porque a gente está falando aí de mais ou menos R$ 130,00 a menos. Vitória para o UMIDIGI nesse caso. Processador, bem, aí não tem jeito. O Snapdragon leva na melhor, vocês viram na pontuação do AnTuTu, que realmente esse Snapdragon é um pouquinho mais forte que o Air P23. Vitória para a Xiaomi nesse quesito. Câmeras, bem, é só você pegar e comparar. Você tem milhares de testes do Xiaomi Redmi 7 e milhares de testes usando uma Sony IMX 398. Nesse caso, a câmera traseira do UMIDIGI leva um pouco da melhor sim. A vitória na câmera fica para o UMIDIGI A5 Pro. Memória RAM e memória interna, se a gente usar aí a versão de 3GB e 32GB de armazenamento do Xiaomi, a gente tem uma vitória. Mas, mesmo se a gente pegasse a versão de 4GB, a gente teria um empate na memória RAM e teria um ganho na memória interna. Mas isso depende de qual é a sua expectativa. Porque, nesse caso, se a gente pegar de 3GB e 32GB, o UMIDIGI ganha na memória. Se você pegar de 4GB e 64GB do Xiaomi, ele vai perder na memória interna. Mas, nesse caso, em específico, como a gente está falando da versão de 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, a melhor fica com a UMIDIGI, porque tem mais uma da RAM. Conectividade. Bem, aqui os dois rolos são praticamente iguais em conexões, mas tem um detalhe muito importante no Xiaomi. Ele tem infravermelho, que é um recurso muito útil. E isso faz a diferença, já que tudo igual e tem uma vantajona dessa. Se você não sabe o que é infravermelho, é o comando que você usa para ligar a TV, por exemplo, que ele controle se chama controle infravermelho. Então, você consegue simular controles usando o seu celular. Questão de bateria, bem, aí não tem jeito. O consumo dos dois processadores é muito próximo e o UMIDIGI, sim, tem um pouquinho a mais de bateria. Mas, como o consumo está ali bem perto, a vitória fica para a UMIDIGI nesse quesito. E custo-benefício, bem, aqui a gente tem uma vitória do UMIDIGI. E ele ganha por alguns pontos, não muita coisa, mas ganha. E o que eu falei, o preço do Charme é muito elevado. Por isso que é difícil você comparar Charme de entrada com outros celulares de entrada, como é o caso do UMIDIGI A5 Pro. Mas, pontuação final, 5 pontos positivos para o UMIDIGI, 2 pontos positivos para o UMIDIGI. Mas, como você sabe, é você quem decide qual os dois você compraria. UMIDIGI ou UMIDIGI ou UMIDIGI? Responde no canal de um nos comentários. Vale lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o UMIDIGI A5 Pro e o Charme Redmi 7, deixa aquele like se é inscrito. Se inscreve. Vale lembrar que o link do grupo do canal está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.